Eu sou de volta! Voltei, primeiro agradecendo as mensagens maravilhosas que vocês deixaram no meu último vídeo. Elas foram, assim, essenciais pra que eu começasse meu 2017 com muito mais motivação, com muito mais alegria, com muito mais fé e com muito mais perseverança. Muitíssimo obrigada, serei muito e eternamente grata por cada mensagem que eu recebi. Vocês não sabem, vocês não têm noção do bem que essas mensagens me fizeram, tá? Outra coisa que eu quero dizer é desejar pra você um 2017 maravilhoso, com muito amor, com muito carinho, com muita perseverança, com muita determinação, com muita atitude. Esse ano tem tudo pra ser um ano difícil, porque politicamente nós estamos numa situação complicada, então vai exigir da gente muita perseverança, muita insistência, muita temosia. E, enfim, no final eu tenho fé que a gente vai conseguir. Tá? Vamos direto ao assunto desse vídeo, que é uma finalização. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre finalização de cabelo, do meu cabelo. E algumas pessoas questionaram o vídeo dizendo que eu não tinha feito um passo a passo mais detalhado. Realmente. Então eu decidi fazer um vídeo da minha finalização, que vai garantir 5 dias de day after, 4 e 5 dias de day after. Pelo menos no meu cabelo funciona muito e eu vou agora mostrar como é que eu faço. Vai ter um vídeo especial sobre hidratação de cabelo, mas aí eu já estava com o cabelo hidratado. No box eu faço o condicionamento, estou usando o condicionador da Diva Curl, que é o condicionante instantâneo. E agora eu estou separando o creme de pentear, que é também da Diva Curl, é o super cream. Não desfaço os twists, tá vendo? Na hidratação eu faço twists, tá gente? Aí no box eu não desfaço os twists. E vou envolvendo, enluvando com eles, desse jeito. Aí na segunda etapa da finalização, eu vou passando, pegando um pouquinho de creme, desfazendo os twists. E vou fazendo uma fitagem. Eu não desfaço os twists, porque fica mais fácil de fazer a finalização. O cabelo já fica dividido em seções por causa deles. E aí é mais rápido, porque meu cabelo é muito cheio. Então foi o método mais fácil pra ter realmente certeza que todo o cabelo ia estar finalizado. Partindo do princípio, né? De finalizar mecha por mecha. Mas o resultado é fantástico. O cabelo resiste muito, fica muito macio. Pra quem gosta de definição, ele fica definido e ele fica com um brilho incrível. Vocês que tem tanto me perguntado do brilho do meu cabelo, olha aí o que eu faço. Nesse momento eu não uso o pente, só uso os dedos pra desembaraçar o que ainda está embaraçado no cabelo. E vou desfazendo todos os twists. Eu durmo com fronha de cetim, nesse caso eu dormi de ontem para hoje. Eu dormi com a touca de cetim que eu ganhei lá do Lelas Coifé. É meu salão parceiro que eu faço reconstrução capilar lá com ela pelo menos uma vez por mês. Vou deixar o Instagram dela pra vocês conhecerem. Agora eu vou chegar mais perto da câmera, pra vocês verem como é que ele realmente fica. Ele está bem úmido. É importante essa finalização com o cabelo extremamente úmido, gente. Molhado mesmo, ensopado. Mas olha só como ficou. Está cheio de creme e cheio de água ainda. Agora eu vou tirar o excesso de água. Eu já mostrei essa finalização na minha resenha do Light Pool. É assim que eu faço. Eu sempre finalizo no box do chuveiro. Eu faço isso pra soltar mais os cachos e diminuir um pouquinho o efeito encolhimento do cabelo. Quando o cabelo estiver mais seco, nem muito úmido, nem completamente seco, eu passo óleo. Eu estou usando este óleo da Elceve, óleo extraordinário, que eles mandaram pra mim e eu estou amando. Estou adorando. Rende muito. Então eu vou passando no cabelo. Passo bem na frente, porque na frente meu cabelo está crescendo de novo e aí ele fica com as pontinhas ressecadas. Dou mais uma balançada com os dedos pra soltar os cachos. Percebam que eu não aperto muito o cabelo. Esse é meu cabelo já seco, no mesmo dia que eu fiz a finalização à noite. Gravei a introdução e a finalização desse vídeo um dia depois, que é o que vocês vão ver agora aí. Então é isso. Já curte, já compartilha, já se inscreve no canal. Isso é muito, 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 muito importante. Obrigada por sua companhia. Me queira bem. Isso vai fazer bem ao seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um 2017 muito mágico pra todos nós. Ah! Todos os detalhes dessa make eu vou deixar lá no Instagram com as fotos de todos os produtos. Então vai lá ver. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. I'm tired, thought I'll let you know.